E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Undead Unluck. Vocês falaram bastante desse anime e disseram que valia a pena, então eu vou trazer o primeiro episódio aí pra ver como que vai ser. Deixa o like aqui e quanto mais like tiver, eu vou saber que vocês querem que eu continue assistindo, então bora deixar o like. E também considerem virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a mais de 100 vídeos exclusivos. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Tá, já começou com um barulhão, turbina de avião, o que é isso? É isso mesmo. Cara, eu não sei nada, não sei sinopse do anime, não sei nada, mano. Então vamos ver tudo de boa. Tá, tudo cheio de neve. E o traço tá bonito, hein? Caraca, mano. Eu acho que esse não é o traço do anime mesmo, né? Dessa parte. Eu acho que é algum filme que tá passando, sei lá. Não, o resto é diferente. Sim, tá certo. Eu acho que se sente muito bom. Obrigado, cara. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal, é muito apaixonado pelo anime. E aí 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 Bom, tô só apreciando aqui Porque essa trilha sonora tá insana Ih, vai zoar Caraca, eu arrepiei, mano Nossa, que começo insano Era um livro Um bubble kill ali 2020 Tá, então era Mangá Me despeço Ué Leia se mata Tá Eita prigas, o que é isso? Ué, o cara é tanca O que é isso? Oxi O que é isso? Ela é azarada Aqui na touca dela tá good luck É, boa sorte E o nome do anime, né? Ahn... Tem uma parada diferente então, hein? Oxi, a cabeça do maluco! Que desgraça é essa, mano? Que isso, velho? Tem um jato de sangue! Caraca Ele regenera tudo Nossa, que bizarro, mano Ah não, ele tá pelado, velho Mas ele tá sem mão É, o que é isso? Ele é um morto vivo Mano, o que que tá acontecendo, velho? Olha esse cara Olha esse cara Nossa senhora Nossa senhora Esse negócio da zaga é interessante, mano Mano, você caiu maluco Como assim, velho? Dez anos Ah, o do avião Realmente aconteceu Então a parte do mangá É só aquela diferente, né? Aí eles morreram Na explosão, né? Nossa, bonita, hein? O que é isso? Como assim, velho? Como assim, velho? Nossa senhora Realmente rola, velho Caraca, caixa de banana nele Isso, cara Isso é engraçado Isso é engraçado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso, ele pegou o osso e enfincou ali. Ele quer morrer, mano? O que é isso? 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 Nossam O que é isso? Chegou os malucos tudo, arrancou a cabeça dele, velho. É tipo uma organização? Eu sou uma organização? Anula a sorte A CIDADE NO BRASIL Estou sentindo que vai acontecer alguma coisa Porque o azar dele Não foi os caras, eu acho Os caras apareciam A parte do azar dele Aí, ó E o cara está sempre Peladão, mano Caraca, a animação está muito foda, mano O que? Já, eu... Tá, cara. Eita E assim, eu acho que ele deve sentir dor, né? Ele já perdeu parte do corpo infinitas vezes, mano Olha se aquele não sente dor Nossa, olha isso, mano Ela vai fazer alguma parada, ó Dá um beijo Ela deu um beijo na cabeça, eu vou adorar, mano Como assim? Olha o olho dele, velho Que isso? Que isso, meteoro, mano Como assim? Nossa senhora Olha o olho dele Ah, tô Ah, mano Achei da hora Tô louco Achei divertidinho o negócio Eu acho que eu vou assistir mais episódios depois Ele não tem um nome, né? Não morto, né? Não morto e não morto Caraca, isso foi um beijo, né? Imagina o resto Pela maior morte de todas Ah, curti, mano Eu curti O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo que eu quero ver a opinião de vocês Vale a pena continuar assistindo? Não esquece também de deixar o like que me ajuda muito, beleza? Tamo junto e falou